Música Venham! Vamos voar com a gente! Borboleta Tata, por que vocês mexem as patinhas assim? É frio ou coceira? Nenhum, nem outro. Mas nós vamos explicar! Música De longe eu vejo a mora, mas o gosto pra vir demora Sinto o gosto pelo pé, é, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah Da margarida eu confesso, o gosto não é o melhor Mas se a gente não pisa nela, não brota nenhuma flor Só de olhar pra maçã, fico com água na boca Se não fiz o experimento, quase fico louca A gente é borboleta, pra sentir o gosto usamos o pé É, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah A gente é borboleta, pra sentir o gosto usamos o pé É, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah É, 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 é pelo pé Yeah, yeah, yeah Veja os outros vídeos do nosso canal O Sol da Luna No Discover Kids O Sol da Luna Bum, tip, tip, tip Bum Bum Tip, tip